Uma colisão violenta de uma caminhonete contra uma árvore. Duas vítimas fatais. O acidente aconteceu no quilômetro 38 da MT423, que liga Sinop ao município de Cláudia. No local do acidente, destroços e marcas do trajeto do veículo até a colisão fatal. Foi uma solicitação de um atendimento aqui na 423, uma colisão de veículo com uma árvore que fica às margens da rodovia. É a árvore a qual está localizada no lado do acostamento da pista oposta em que a caminhonete transitava. Então, uma colisão de alto impacto, onde os dois ocupantes da caminhonete, mesmo sendo um carro mais moderno, com airbags, e eles usavam cintos de segurança, infelizmente acabaram vir a óbito. As vítimas foram identificadas como Thiago Marcelino de Oliveira, de 35 anos, e Brendo Hierro Chimite da Silva, de 23 anos. Segundo as informações de amigos e parentes que estão aqui no local, os jovens teriam ido durante a madrugada para Sinop, para uma festa. E quando retornavam para o município de Cláudia, onde residem, o acidente aconteceu. A equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldades para retirar as vítimas do veículo e foi necessário o uso do equipamento de desencarceramento. A Politec também esteve no local para perícia e análise da dinâmica do acidente.